Game Over Ele disse que na série Smash Bros Comportaria por que? Porque você poderia criar um personagem no 3DS Poderia começar a jogar no 3DS E depois transportar tranquilamente Para o Wii U, porque o formato de jogabilidade Tanto no Game Pad do Wii U Quanto no 3DS seria Muito parecido, então tranquilamente daria para fazer isso Mas em outros tipos De jogos eles não encontraram Ainda uma forma bacana de fazer essa interação Daí foi perguntado Se tem alguma coisa Para o futuro, nessa interação eles disseram que sim Muitas coisas que eles não revelaram ainda Na E3, mas que vão sair muito em breve Com esse tipo de interação Daí o site Perguntou, o que que Seria, por favor, conte-nos novidades Ele falou assim, não, não podemos falar nada ainda Apenas que Será algum jogo do Mario e de Donkey Kong Falaram então, né? Então o que que a gente pode esperar será do Mario E Donkey Kong com essas duas plataformas Uma coisa que eles falaram que seria muito interessante Olha só, o pessoal da Nintendo Falou que seria muito interessante Algum tipo de Compartibilidade Que você tendo ali na sua casa O Wii U E se alguém tiver no bolso, por exemplo O pai ou o filho tiver no bolso Um 3DS Quando tiver quase chegando em casa Seria muito interessante o videogame saber Antes do seu próprio cachorro Que você tá chegando em casa Agora eu te pergunto Pra que que serve isso? Pra que que serve o seu videogame saber antes do seu cachorro? Não sei, cara Não dá pra entender direito a cabeça das pessoas da Nintendo Mas... Eu acredito que eles conseguiam Pensar de alguma maneira Muito criativo De usar essas informações Por exemplo Ligar a TV e falar assim Seja muito bem-vindo Sei lá Não sei Mas... Eu confio na Nintendo Essa camiseta da Herói e muitas outras Você encontra no lojaheroi.com.br Por apenas 40 reais e frete grátis A partir de duas peças E até a próxima